Um verdadeiro terremoto sacudiu esse condomínio na última madrugada. Mas se engana quem acha que estamos falando de um abalo sísmico. Estamos ao vivo para trazer todos os detalhes sobre a festança que aconteceu nessa cobertura. A música foi ouvida de norte a sul da cidade. Aí, chama o bonde todo que hoje o chão vai pegar fogo, hein? Ouvi boatos de que o condomínio vai tremer. Hoje eu vou fazer um carnaval na minha sala, 24 horas balançando a minha raba. Fico desse paro, minha bunda não tem defeito, pau que nasce torto não tem jeito. Balancei o prédio, festa de domingo a domingo, chama o porteiro, tá todo mundo subindo. Vai ter terremoto da Mabino condomínio, vai ter terremoto da... Balancei o prédio, festa de domingo a domingo, chama o porteiro, tá todo mundo subindo. Vai ter terremoto da Mabino condomínio, vai ter terremoto vai ter terremoto. Vai. Até o remoto da Mami no condomínio Vai, 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 vai Ha, 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 vai Creme, creme tudo, vai Já parou de tremer? Hoje eu vou fazer um carnaval na minha sala 24 horas balançando a minha roupa Fico desse paro, minha bunda não tem defeito Falque mais e torto não tem jeito Balancei o prédio Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mami no condomínio Vai ter terremoto, vai Balancei o prédio Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mami no condomínio Vai ter terremoto, vai Vai ter terremoto, vai, vai Vai ter terremoto da Mami no condomínio Vai ter terremoto, vai, vai Eu tô recebendo a informação agora Estamos ali com o porteiro crítico do prédio Vamos ouvir os fatos, vamos ouvir Os senhores estavam na festa? Os senhores podem dar uma declaração, por favor Pro jornal, senhores, pro jornal do meio de... Senhores, senhores, senhores